Durante as eliminatórias desta fase, nós conversamos com as atletas e técnicos sobre as expectativas e preparação para este momento. Foz do Iguaçu chegou na cidade e precisou jogar imediatamente, tipo partida surpresa. Faltava um jogo na chave para a gente completar, daí acabaram que mudaram para ontem, daí a gente teve que jogar, a hora que a gente chegou era 9h30 da noite. Então acabou perto das 11h, mas foi bem tranquilo. E como que foi essa preparação toda para essa fase do campeonato? Foi bem tranquilo, na verdade, a gente treinou bastante, lógico, mas todas as meninas colaboraram bastante, foi bem tranquilo. Do Pato Vôlei, a atleta com mais tempo de casa, Maria Fernanda, contou sobre os últimos treinos para a fase final e para ela, a importância do vôlei. A gente trabalhou muito, o volume mais em conjunto do time, as meninas vieram uma de fora para ajudar a gente, mas a maioria do time é tudo novo, as meninas são tudo, na verdade sub-19 sou só eu, o resto é todo mundo mais nova. Mas a gente trabalhou muito e eu espero que tenha um resultado bom nesse jogo e a gente consiga ir para sempre. O vôlei para mim é um esporte que eu jogo já faz 5, 6 anos já e é meu último ano jogando, então eu estou mais jogando aqui para fazer parte disso, que é o último ano e as meninas, eu adoro todas elas, tenho carinho por cada uma. E a gente se dá muito bem dentro de quadra, fora de quadra, a gente tem uma amizade muito legal e eu espero que a gente possa ser campeã com esse time ou pelo menos cair num pode, numa colocação boa. Isabelle, central do Foz, disse que o time realizou treinos com outras equipes para melhorar o rendimento do grupo. A gente acabou treinando até com adulto para melhorar o nosso físico, a nossa preparação e tudo mais, para manter na classificação de primeiro lugar. A gente está bem unidas, a gente está jogando muito bem e bem focadas e a gente vai sair com o primeiro lugar, espero. O campeão e o segundo colocado do estado sobem para a divisão especial, se somam as 10 equipes que já estão lá, por isso a dedicação e preparação. É a última fase, um dos últimos jogos da temporada, a fase mais importante porque acabou as classificatórias e agora as fases finais, as quartas, é a série B, então a gente busca um acesso à série A, então é a fase decisiva. As meninas estão bem animadas, por mais que a gente vem em uma sequência de jogos cansadas, mas a gente foca em um jogo de cada vez, então a gente está bem empolgada e estamos animadas para tentar esse acesso à série A do ano que vem. Porque a gente fala que a elite do vôleibol está lá, mas hoje em dia dá uma nivelada muito boa, então a série B está difícil, a série A está difícil, mas a gente sempre busca ir melhorando os resultados. Dez equipes competiram na fase final, Londrina, Guarapuava, Pato Vôlei, Vicentino, Ibiporã, Palotina, Engenheiro Beltrão, Campo Mourão, Rolândia e Foz do Iguaçu. Pato Branco sediou o evento, momento importante para as atletas e pelo trabalho que é realizado na cidade com a modalidade. É muito importante, fomenta o trabalho, fomenta o vôleibol dentro da cidade, a gente consegue trazer escolinhas para vir assistir, então isso é um papel muito importante na sociedade, trazer um evento dessa magnitude aqui para Pato Branco. A gente tem um trabalho de base aqui desde o sub-13 até o 19, a gente trouxe o adulto agora recentemente para a Superliga, mas o trabalho de base é a maioria da cidade aí. E é assim que começa? Assim que começa, a gente vai plantando aos pouquinhos o trabalho, é um trabalho a longo, então a gente vai colher para o ano que vem, para o outro ano a gente está fomentando o esporte dentro da cidade. O paranaense sub-19 feminino de vôlei Série B terminou assim, primeiro lugar Londrina, segundo Guarapuava, terceiro Palotina, quarto Foz do Iguaçu e quinto lugar Pato Vôlei.